3 horas e 58 minutos, o Magazine está ao vivo de volta e hoje o programa quer falar com você sobre um assunto, gente, que acaba se preocupando, vamos dizer assim, muita gente, né? A violência entre crianças e adolescentes. Hoje o diálogo é com você, que é pai, que é mãe, que tem filho em idade escolar. Acompanhe agora essas imagens comigo. Dá uma olhada. Esse vídeo que você vai ver agora, ele circula na internet e mostra exatamente o quê? Dois alunos de uma escola aqui de Manaus, que fica lá no bairro Praça 14. Aparentemente, eles estão com uma arma de fogo. Em um momento, é o aluno de camisa preta, que está com a arma de fogo, e logo em seguida aparece o outro que está com o uniforme. E esse que está com o uniforme ainda aponta, ou seja, faz mira com essa arma para os colegas ali dentro da sala de aula mesmo. Olha só que absurdo. Muita gente se revoltou com essas imagens. E, além deste caso que você está vendo aí no seu vídeo, a gente tem um outro caso também. Em maio deste ano, no município de Humaitá, alunos e professores passaram por um grande susto. Dá uma olhada nessas imagens. Os alunos correndo, pulando a grade da escola. Muitos acreditavam que alguém estaria atirando lá dentro da escola. Na verdade, depois a direção da escola esclareceu que tudo não passou de um mal entendido, ou seja, um alarme falso sobre um possível tiroteio que supostamente estaria acontecendo ali nas dependências da escola e que teria causado todo esse tumulto, esse pânico, essa correria. O barulho, de acordo com a direção da escola, que se ouve inclusive quando se assiste às imagens e que foi interpretado como tiros no momento, teria sido apenas de fogos de artifícios. Gente, enfim. Nas duas ocorrências, a Seduc se pronunciou sobre os fatos. No primeiro caso, que ocorreu em Manaus, segundo a Secretaria, a arma era de brinquedo e os alunos que estavam com a arma já foram afastados. No caso ocorrido lá em Humaitá, a Secretaria de Educação informou que tudo não passou de uma brincadeira de alunos que acabou sendo potencializada pela onda de pânico que se espalhou pela escola no momento da brincadeira. Bom, o caso em Humaitá aconteceu dois dias depois do massacre de Suzano, no interior de São Paulo. Você lembra? Quando dois altiradores ali entraram na escola pública e mataram nove pessoas, além de ferir outras onze. Fora toda a comunidade escolar, viu, que por lá presenciou essa cena que mais parecia, sim, saída de um filme de terror. Bom, diante desses casos, quem é aí o pai ou a mãe ou mesmo o responsável por crianças e adolescentes que não fica assustado, gente? Afinal, até que ponto, num caso como esses, a responsabilidade dos alunos é da escola? Hum, então, pra falar justamente sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Magazine a psicóloga Daniele Christier, que já tá aqui sentada no nosso sofá. Seja muito bem-vinda, Daniele. Um assunto sempre pertinente, né? Sim, sempre pertinente. Boa tarde. Daniele, a gente começa a discutir, né? A imaginar ali, meu Deus, quando um aluno, quando um adolescente, uma criança leva um objeto, que pode ser uma arma, algo parecido, similar, né? Pra dentro da escola. A gente pensa logo, ah, a escola deveria adotar algum tipo de atitude pra impedir que isso acontecesse. Até que ponto você acha que a escola pode fazer alguma coisa nesse caso? Olha, nesse caso, a escola tem algumas limitações, né? A gente precisa, eu acredito que a informação e a orientação pros filhos, ela é o melhor caminho. A escola tem um papel, sim, né? No ajuste comportamental das crianças. Então, a escola tem que ter, acredito que deva ter até um programa de orientação no início do ano, no meio do ano, pra reforçar, pra falar o que é a segurança, como que lida com as regras e normas da escola. Mas, os pais têm que estar próximos, né? Tem que estar junto dessas crianças pra que elas consigam fazer, ter condutas adequadas. Bom, e no que se refere aí ao papel, né? Dos pais, o que pode ser feito pra evitar que isso aconteça? Se fala muito em preservar a privacidade da criança ou do adolescente, que não pode entrar ali no quarto, mexer a hora que quiser, na mochila. Outros já defendem que não, né? Que pai e mãe é aquele que vai lá e dá uma olhadinha, mesmo no corre-corre da semana. Dá uma olhada no material, se veio algo a mais da escola, o que que tá levando pra escola? Afinal, como agir de uma maneira a equilibrar isso? É, eu acho que o ponto adequado é, os pais hoje precisam entender claramente que o lugar de pai e mãe é um lugar de responsabilidade. de alguém que ainda não sabe como lidar com as coisas do cotidiano, com as coisas da vida. Então, é muito pertinente que, ao chegar da escola, ao chegar do trabalho, da rotina, né? Do dia, ele consiga olhar assim a mochila, veja na hora que tá a noite, ou dê uma olhadinha antes de ir pro trabalho. Porque a gente precisa fazer um monitoramento. Porque a criança, ela não tem a condição de operar no mundo, de se comportar da forma adequada, porque tem uma série de influências ambientais que fazem com que a criança, às vezes, tome uma ou outra conduta. Mas, eu sempre digo, ah, o celular é uma coisa individual, particular. Tá, mas quem é que paga o celular? Quem é que paga a conta e o Wi-Fi, enfim, o acesso? Então, tem que dar uma olhada. Não tem que ficar fiscalizando, fuçando, mas eu entendo que... Dá uma olhadinha, vê quais são os grupos que estão interados, né? Pra poder a gente entender onde é que os nossos filhos estão transitando e onde é que transitam os conteúdos deles. Entendi. E eu queria entender um pouquinho também, a partir de quantos anos, né? Porque a gente acha que, quando tá entrando na fase da adolescência, que a gente viu no último vídeo, ali no último não, no primeiro vídeo, que foi da escola de Manaus, onde estavam os dois que são maiores. Eu acredito que ensino médio por ali. Aparentemente, tem 14 anos por aí. Isso, por aí. E aí, nessa idade, às vezes, o pai e a mãe pensam o quê? Ah, meu filho já tá grandinho, já posso deixar ele mais solto. Não precisa estar olhando caderno, não precisa, não é? A mãe, às vezes, os pais têm essa liberdade de deixar ele mais solto. Era pra estar olhando também? Era pra estar olhando. Porque uma arma chama atenção. De brinquedo ou não. Exatamente. Não é verdade? Era pra estar olhando, sim, né? Eu sempre oriento, eu atendo crianças, normalmente eu atendo a partir dos 12 anos, mas eu, eventualmente, pego um paciente de 9, um paciente de 8, e aí já tem celular. Então, se já tem celular, tem que começar a olhar. Porque é muito comum hoje, por exemplo, Mika, crianças de 10, 12 anos, meninas praticando anorexia, porque tem um grupo específico pra anorexia e bulimia. Ou, vendo bandas, nada contra, né? Mas, assim, utilizando outros mecanismos de atração pra esses jovens, pra falar de um mal que a gente tem acontecido em todo canto do mundo, que é o suicídio. Então, assim, que fomenta, que alimenta essa ideia. Então, a gente tem que estar, sim, olhando o tempo todo. Quando acontece, né, uma situação como qualquer uma dessas que a gente viu aqui, as imagens, o que é também que a gente vê como reação ali de pais e de familiares? É querer que a escola coloque algum tipo de fiscalização na porta da escola, e dizem que tem que ter detector de metais dentro das escolas, ou que eles deveriam olhar ali, colocar alguém pra, como se fosse, revistar, né, essas crianças e o material que elas entram, até mesmo a mochila ali na entrada da escola. Como é que você vê isso? Isso reduziria, pelo menos a curto prazo, a longo prazo? Qual seria a solução? Você que acompanha aí todos os estudos que são relacionados a isso. Olha, honestamente, no meu olhar, essa coisa da hiperfiscalização da escola me parece um ensaio pra um presídio, né? Então, eu acho que a gente tem que levar informação. É com uma conversa como essa, de milhares de pessoas nos assistindo, entendendo que elas precisam sentar com os filhos, elas precisam conversar com os filhos sobre o que é a violência. A gente não vive num mundo fantástico, cor-de-rosa, e orientando, dizendo que não é adequado. Agora, em algumas situações, eu acredito que uma abordagem mais ostensiva seja necessária dependendo do quadro que aquela escola traz, né? Às vezes, em regiões mais perigosas, até em razão da segurança das crianças e dos professores, que são, que é uma população, os professores sofrem muito dentro das escolas, né? Porque um professor também se assusta vendo um rapaz de 14 anos com uma arma na mão. E a gente sabe que existem casos, né? Em que o próprio professor, às vezes, sofre ameaça. Deu uma nota vermelha, ele já pensa se pode dar. A gente sabe que tem regiões e situações e situações dentro das escolas, Mas tem algumas situações nas escolas do Brasil inteiro em que a gente, né? O professor em sala de aula enfrenta muito isso. E eu queria saber qual seria a saída para começar a trabalhar isso no ambiente escolar. Porque, de repente, até os pais podem sugerir ou podem ajudar também. Qual seria ali, eu digo, a ferramenta para utilizar, para se conversar com esses alunos, com as crianças, com esses adolescentes? É, eu não me esgoto de falar em informação mesmo, né? Eu acho que estar junto da escola, junto com a coordenação pedagógica da escola, é, propor palestras que sejam bimensais, que sejam semestrais, para falar disso, para trazer o que está acontecendo na escola para o contexto da família e vice-versa. Porque é uma maneira da gente diminuir isso. Acabar com o problema, eu acho que é um pouco utópico. Mas, para diminuir, nada melhor do que a escola estar junto com a família, a comunidade, todos em consonância, pensando no bem-estar geral. Assim, muita informação, palestras, divulgações, uma ação como essa, leva um psicólogo para palestrar, para falar sobre violência, para falar... E eu acho que isso é um caminho saudável, é um caminho de confiança, porque a gente demonstra para a criança que a gente está depositando, olha, eu estou te dando uma informação, porque eu confio que você é capaz de executar. Entendeu? Então, acaba que todo mundo ganha. Eu acho que é por aí. Bom, Daniela, a gente vai continuar esse papo. Você que está em casa, são 4 horas e 9 minutos. A gente está falando sobre violência dentro das escolas. O que acontece, porque nos últimos casos que a gente viu de alunos que entraram armados, ou mesmo ameaçando os colegas, até que ponto bullying, ou aquela brincadeira de um diminuir, depois o outro pode ajudar, ou pode contribuir, ou pode, de repente, não é esse o motivo. A gente vai continuar tratando desse assunto aqui. São 4 horas e 9 minutos. Mas agora, vou convidar a Daniela e você de casa para assistir uma matéria com a gente, que é justamente uma forma de reação da escola, né? É uma forma de melhorar, não só o conteúdo da disciplina dentro da escola, como também esses valores que a gente precisa ter e precisa ali dar aquela levantada para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, verem quanto é importante. Pois uma escola criou o projeto Escola Segura Cidadã. É uma realidade, é isso mesmo. Em algumas escolas de áreas periféricas aqui de Manaus. Ficou curioso? Vamos assistir? Tudo pronto. É hora de sair de casa. Passo apertado para não se atrasar. A entrada na escola é feita em ordem e antes da aula começar, ir no nacional. Todos os dias são assim na vida de Osimildo e outros alunos dessa escola pública na zona norte de Manaus. É que no ano passado o local começou a fazer parte do projeto Escola Segura e Cidadã da Polícia Militar. Nós trouxemos o programa para cá, o programa Escola Segura e Cidadã, que ela traz o que é de melhor do colégio militar, que é a disciplina. Não com a visão de militarizar a escola, mas sim trazer a disciplina, resgatar esses valores que nós tínhamos antes, que estavam meio que esquecidos. Apesar da escola seguir padrões, com a chegada do programa, ela não se torna uma escola militar. Pelo contrário, a ideia é pegar o que o ensino militar tem de melhor e aplicar a realidade de crianças e jovens que vivem numa área onde a violência é predominante. Ao chegar aqui, eu vi um grupo de mães que queriam a transferência dos alunos, porque a escola só tinha galeroso. E eu fiquei, caramba, nossa. Uma escola que, ao chegar, me deparei com uma equipe fantástica. Temos professores aí muito bons, professores renomados, professores com projetos aí de jiu-jitsu, de robótica. A gente que está aí, ao longo dessa caminhada na educação, a gente percebe que muitos valores que nós tínhamos antes, do bom dia, do boa tarde, do respeito com os mais velhos, a hierarquia, o civismo que nós tínhamos anteriormente, não se tem mais. Meio que foi esquecido. E o programa veio resgatar isso. E com isso também resgatar sonhos, justamente dos pais, que gostariam de ter o filho estudando em uma escola onde houvesse uma padronização, onde houvesse disciplina. As mudanças feitas por aqui ultrapassam os muros da escola. É que, além dos alunos, os pais também vêm mudando a forma de ver e cuidar da educação dos filhos. A cada bimestre, o aluno que tem boas notas, os cinco alunos que tem as melhores notas de cada turma, tem a oportunidade de ser os agraciados, que se chamam. As cinco maiores notas são divididas em capitão, tenente e os três sargentos. Então, quer dizer, isso faz com que os alunos se estimulem a estudar, a criar aquela competitividade ao conhecimento. Essa é a 15ª Escola de Manaus a receber o programa Escola Segura e Cidadã. O programa Escola Segura e Cidadã foi desenvolvido ano passado pelo Tenente Coronel Vinícius. O projeto Filoto foi na Zona Norte de Manaus e deu tanto certo que ele foi institucionalizado. O projeto passou a ser um programa. Um programa que conta com muito apoio do nosso Comandante-Geral, Coronel Ayrton Norte. Então, com essas experiências na Zona Norte de Manaus, as escolas da Zona Leste também ficaram bastante interessadas no programa. E a necessidade de estarmos presentes parte por conta do gestor, que faz um ofício ao nosso Comandante-Geral, e ele nos encaminha para cá, para a escola. Então, na escola, nós buscamos trabalhar os conceitos da disciplina, da hierarquia, da ordem, da meritocracia, procurando envolver toda a comunidade escolar com o processo de ensino-aprendizagem, procurando transformar, dar uma maior sensação de segurança na comunidade escolar, dentro da escola e no entorno dela. Na prática, os resultados são visíveis, que o diga o professor Olímpio, que há 11 anos leciona nesta escola. Atenção, alunos! De pé, um, dois! Deixo, quatro! Para a apresentação, sentindo! Apresentado, pode mandar descansar e sentar. Atenção, alunos! Descansar! Sentado, um, dois! Três, quatro! Dar aulas hoje é algo bem diferente de antigamente. Eu cheguei aqui na Escola Jorge Resende em 2008. A comunidade sofre de problemas de violência, a violência urbana aqui é muito grande. E a nossa preocupação sempre foi essa com nossos alunos, em trazer o melhor para eles, em oferecer o melhor do conhecimento, tanto que a equipe de professores aqui da escola são de excelentes professores, com projetos que buscam inovar e levar uma melhor qualidade de ensino aos nossos alunos. Hoje é bem mais motivador entrar na sala de aula, porque nós vemos a importância que o aluno está dando pelo conhecimento que nós estamos repassando para eles. Pois é, e lembra o 12 mil do aluno que você viu no início da reportagem? A opinião dele é a mesma que de muitos por aqui. Eles gostam da escola como ela é hoje. Eu gosto porque melhorou a segurança e os alunos começaram a aprender mais, a ter um melhor comportamento. Além disso, ele já é capitão da turma, o que significa ter a melhor nota, motivo de muito orgulho. Muito bom, eu tenho orgulho de saber que dentre todos da minha sala eu tirei a melhor nota, né? É muito gratificante isso. Orgulho para o menino e para a mãe dele também. O projeto veio assim, a fazer com que ele se responsabilizasse ainda mais com os estudos dele. E assim, ajudou ele a ter outros conhecimentos que eles adquiriram. Eu penso assim que é um incentivo para o aluno estudar cada vez mais, assim, né? Quem sabe futuramente, né? Seguir, é, até seguir uma carreira. Olha, tão de parabéns aí, tantos profissionais quanto os alunos, né? Que estão aderindo dessa forma tão bonita. Agora eu vou te dizer uma coisa, realmente, às vezes é melhor você, às vezes não, sempre, né? Incentivar o que aquela criança, aquele adolescente fez de bom do que criticar o que ele está fazendo de errado. Ajuda muito, né? É, inclusive, nesse exemplo, a gente vê que é bem enaltecido valores, princípios, regras, né? Não necessariamente precisa ser um contexto militarizado, né? Mas algum programa que trate dessa forma, né? Que mostre o que é a disciplina, como que ela pode ser benéfica para a vida, para a vida pessoal, para a vida profissional, né? Para a gente se organizar, fazer escolhas boas no futuro. Então, eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Agora, Daniela, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do bullying, né? Que é essa brincadeirinha que começa ali meio inocente entre eles, principalmente naquela fase em que eles vão ficando adolescentes, na pré-adolescência. E que aquilo mexe muito com a cabeça daquela criança, daquele menino, daquela menina. E muitos pais não percebem até que ponto está mexendo, ele vai se fechando e na hora que coloca para fora, às vezes, coloca em forma de violência, né? É interessante a gente poder falar disso, Mika, porque o bullying, ele é, para mim, como profissional de psicologia, ele é um reflexo direto da atuação dos pais em casa, né? Dos cuidadores. Então, normalmente, o bullying, ele nasce, ele tem uma raiz no contexto familiar, nos comportamentos da família. Então, às vezes, escuta uma coisinha aqui em casa, escuta outra coisinha ali. Então, chega na escola, que é o ambiente social da criança, porque a criança sai de casa para socializar onde? Na escola. Então, ele retrata aquela escuta que ele tem em casa na escola e aí começa o bullying. Não, porque você tem mais peso do que o outro, porque o seu cabelo é diferente do meu, né? Então, às vezes, a contextualização disso fica muito pesada e aí o colega não está sabendo que ele está magoando o outro. E isso é muito grave, né? Porque traz traumas horríveis para as crianças, crescem com isso. E reações também, né? E reações. De ver casos, claro que isso não é justificativa. A gente vê muito caso de criança e de adolescente que levou uma arma branca dentro da bolsa, né? Que levou alguma coisa para machucar o colega, por conta e usa como justificativa ter sido vítima por muito tempo, geralmente por mais de ano, né? Desses comentários maldosos. E aí eles vão ali tramando as coisas, uma maneira de reagir a isso, né? Que assusta. É, até porque a criança, ela não tem ainda a destreza dos próprios sentimentos. Então, se ela está o tempo todo sendo maltratada e tal, ela vai simplesmente reagir como a única maneira que ela sabe, às vezes, é com raiva. E aí ela vai levar uma arma branca para a escola, achando que vai se defender. Ela fica planejando, mas para cuidar dela, porque ela não sabe mais. É um grau de... ela chegou no grau máximo de suportação dela. Bom, eu vou pedir aqui para a Daniela explicar para a gente, contar um pouquinho. A gente sabe que tem toda a questão de que ela é psicóloga, ela trata algumas pessoas, ela não pode expor esses pacientes. Mas, gente, ouçam um pouquinho sobre esse caso que ela vai contar agora. A que ponto, que consequências pode trazer uma atitude dessas dentro da escola? Alguém que simula ter levado uma arma e aponta para os colegas? Alguém que simula como se fosse um assassino em série ali, tiros no meio da escola? O que acontece com a cabeça dessa pessoa, dessa criança e desse adolescente, né? Tempos depois, demora muito para esquecer um sofrimento como esse. É. Eu tenho um caso de um paciente que ele tem aproximadamente 11, 12 anos. E a mãe me procurou porque ele estava tendo algum... ele não conseguia ir à escola. A queixa chegou para mim, ah, ele não consegue ir à escola, ele chora muito e tal. E quando a gente foi abrir no consultório, foi abrir a queixa para ver o que era de fato, ele deixou muito claro para mim. Ele estuda numa escola muito grande aqui na cidade, uma escola estadual. E dentro dessa escola teve uma brincadeira logo depois da história de Suzano. E o barulho, a confusão, a professora dele, muito sabiamente, catou todos os alunos e colocou na sala de música da escola. E fez uma barricada com algumas coisas e ficou lá segurando, retendo todo mundo trancado. Então, aqueles segundos, até que se descobrisse que era uma brincadeira de um aluno, essa criança, que é minha paciente, simplesmente não consegue ir mais à escola. Ela desenvolveu o transtorno de pânico. E, para uma criança, é um sofrimento inesgotável. Porque quando ele pensa, por exemplo, é domingo de manhã, quando ele acorda, ele já está preocupado porque tem segunda, teria que ir para a escola. Então, ele já não consegue funcionar na vida. Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo atento aos filhos, sentar, ouvir. A gente não precisa ter medo de perguntar para os filhos, como é que você está hoje, filho? O que você fez hoje? Me conta. Porque essa abertura faz com que eles estejam próximos da gente. E aí, a gente tem a condição de olhar, pelo menos, o que está acontecendo. Quais são os conteúdos. E aí, aliviar, às vezes, algumas dores. E aí, eles não levam esse sofrimento para a escola. Então, eu acho que é bem difícil, né? A gente... Eu sempre digo que filho não vem com manual. É verdade. E é bem complicado. Mas, eu acho que a gente deve errar por menos. Então, sentar, uma boa conversa, um beijo carinhoso. E pedir ajuda também, né? E pedir ajuda, claro. Às vezes, para o pai sozinho é difícil. Pede ajuda da escola. Pede ajuda de algum outro pai, né? Dos pais, dos amigos. De profissionais, exatamente. De uma equipe multiprofissional. Depois de um susto desse na escola, conversa com a direção da escola. Vê se não tem. A gente tem tantas faculdades que tem profissionais ali que estão se formando. Se não podem montar uma força-tarefa, pedir ajuda e levar para lá. Para conversar com essa turma toda. Dani, quero agradecer muito a sua participação aqui. Muito obrigada, Anika. Foi um prazer. Acho que a gente que é pai, que é mãe, sempre é bom, né? A gente conversar, encontrar uma saída e de repente ligar aquela luzinha amarela e dizer hum, será que isso não está acontecendo na minha casa? Exatamente. Na minha família, né? É, verdade. Obrigada, viu, pela sua participação. Muito obrigada, querida. Olha, gente, agora quero falar para você de casa de uma coisa. Em breve, aqui na tela da TV A Crítica, vai ter a estreia do The Box. É isso mesmo. O reality de culinária que vai te deixar assim, com água na boca. E as gravações já começaram. A nossa repórter, a Carol Queiroz, teve a importante missão de dar uma espionada e mostrar para a gente um pouquinho dos bastidores de tudo. Vamos ver? A partir do dia 9 de setembro, aqui na tela da TV A Crítica, você vai acompanhar o The Box. Isso mesmo. Está aberta oficialmente a temporada de realities aqui na TV A Crítica. E esse a gente não pode perder, né? Olha, eu vou mostrar para vocês agora todos os bastidores, porque as gravações já começaram. Serão 20 episódios e você não pode perder. Está um melhor que o outro. O outro estúdio, fica lá em cima e você vem comigo que a gente vai invadir a gravação. Vem, vem. A gente vai entrar no estúdio agora, então, ó. Vamos falar baixinho. Vem comigo. Já estamos aqui no estúdio. Tenho que falar baixinho, porque eles estão acertando os últimos detalhes. Olha, os participantes já estão aqui. Alguns, né, dos participantes dessa temporada. E aqui do ladinho, olha, vem aqui comigo a nossa apresentadora, Ludmilla Queiroz. Eu vou invadir, tá? Rapidinho. Lud. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Estou invadindo aqui as gravações do The Box. Gente, né, já vai começar essa temporada. É verdade que a gente vai ter The Box mais vezes na semana, é isso? Isso. Já chegou a segunda temporada, né, 2019 e agora. Passou muito rápido, inclusive. Parece que foi um dia desse que a gente teve a primeira. E agora serão três vezes na semana. Segunda, quarta e sexta-feira, sempre depois do Acrítica na TV, aqui na telinha da TV Acrítica. E também disponível no Acrítica Play, né, pra todo mundo, do mundo inteiro assistir. Nossa, o The Box que tem esse formato consolidado da Endemol. É muito bacana de ver, eu fico super aflita, eu quero saber como é que você fica desse ladinho aqui, só observando o que os participantes estão fazendo ali na bancada. Fica aflita? Eu fico desesperada. Quando eu vejo que o tempo tá acabando e aí, às vezes, o prato não tá pronto, o tempo de cozimento não chegou ali no que eles desejavam, eu fico bem agoniada mesmo. E imagino como eles ficam, né, porque é muita pressão ter que cozinhar rápido, com ingredientes que, às vezes, eles não conhecem, porque tem muita coisa que é escolhida pelos nossos jurados e convidados, que não são coisas, assim, do dia a dia. São simples, né? Não são coisas que a gente usa todo dia em casa. Então, eu fico bem aflita quando eu vejo alguma coisa que tá desandando. Mas, no final, pelo menos na temporada passada, tudo costuma dar certo. Vamos ver como vai ser nessa temporada. Olha, gente, então só reforçando mais uma vez, a partir do dia 9 de setembro, tem Ludi e The Box na tela da TV Acrítica, eu já estou super ansiosa. Lembrando que todo episódio tem um vencedor, então você tem que acompanhar todos os dias e é sempre uma disputa muito divertida e deliciosa, né? Ludi, vou agora sair aqui pra vocês começarem a gravação, que eu não quero mais atrapalhar. Tá bom, obrigada. Vamos, vamos, vamos. Vem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês agora a cozinha. São três bancadas que são montadas aqui. É tudo real, gente. Ó, fogão. Dá uma olhada aqui, ó. Tem aqui tomate, tem cebola, limão, alho, pimentinha. Aqui ficam todos os materiais pra que eles consigam cozinhar. Olha, assim, batedeira, processador, que tem os condimentos. Enfim, tudo aqui arrumadinho e todas as bancadas são iguais, arrumadas iguaizinhas. Inclusive, o Robson tá aqui, é um dos produtores do The Box. O Robson dá trabalho, organizar tudo isso, tem que estar tudo igualzinho pra todo mundo receber o mesmo material e organizar tudo, né? A gente tem que ficar bem atento, prestando atenção, o que tem pra um tem que ter pra outro, né? Pra ter uma igualdade. Então, a gente fica atento a esses detalhes, preocupado se tem os ingredientes, se estão na bancada, se tá na posição certa. Então, a gente tem que ficar sempre atento pra estar em igualdade pra todos os participantes. E passa vontade também, né? Ah, isso é a pior parte, né? Que a gente fica olhando, tendo vontade, não pode comer, só sentindo o cheiro. Fica em prova mesmo, é a Ludi e os convidados. Tá certo, né? Faz parte. Olha, o convidado ilustre desse primeiro episódio é ele, Siqueira. Carol, tudo bem, Carol? Conta você participando. Você gosta de cozinhar? Adoro cozinhar, adoro cozinhar. Cozinha bastante em casa, pros amigos? Eu não tenho coragem de cozinhar pros amigos, eu gosto de fazer mais pra família, sabe? Eu não me arriscaria tanto, entendeu? A família é melhor, porque se tiver ruim é família mesmo, né? Eles são obrigados a dizer que tá bom, né? E aí, tá bom, todo mundo tá uma delícia, entendeu? E hoje, participando do primeiro episódio do The Box, participantes já estão ali com a caixa que você escolheu. E como é bonito, assim... Quem vê, pessoalmente, como eu vi há poucos instantes, não tem ideia de como é bonito, de como é organizado, como é... É muito perfeito, sabe? Eu tô me sentindo não sei onde, assim, parece que a gente não tá na televisão, entendeu? Muito bacana. Legal, olha, a partir de setembro, a gente tem Siqueira no The Box. The Box, sim, Carol, sim! Um beijo pra todo mundo. Beijo pra todos. Olha, quem comanda a Ludmilla e todo o programa aqui de dentro é o Eric, diretor do The Box. Eric, conta pra gente, porque tudo que a gente tá vendo aqui vem de uma preparação muito grande, né? Foi bastante tempo de seleção, de inscrição, é isso mesmo? Isso. Desde junho a gente começou a selecionar as pessoas, né, os candidatos desse ano. A gente precisa de 60 pessoas, porque são 3 por programa pra 20 episódios. Então a gente selecionou, eles fizeram ficha de inscrição, depois eles vieram aqui na TV pra trazer algumas comidas pra gente provar, pra saber se eles eram aptos pra poder, né, participar do programa. E agora tá todo mundo aí pronto pra gente gravar. Vamos fazer o seguinte, então? Encerrar por aqui e chamar todo mundo, porque vem aí The Box na tela da TV Acrítica. Isso, a partir do dia 9 de setembro, uma segunda-feira, como a Ludmilla já falou, né, vão ser 3 dias na semana, segunda, quarta e sexta. Logo após a Crítica na TV, a estreia da segunda temporada do The Box. Você não pode perder The Box. Gente, chega a dar um friozinho na barriga, não dá não? Ai meu Deus, quem será que vai ganhar? E é muito imprevisto mesmo, porque cozinha, a gente que trabalha com cozinha ao vivo, gente, pode ser que dê tudo certo e pode ser que lá no meio exija um pouquinho de jogo de cintura. E a gente tá aqui, justamente agora, 4 horas e 29 minutos, na cozinha do magazin. Eu tô com os ingredientes aqui, que sinceramente eu nunca preparei nenhum prato com todos eles assim. Vou já explicar pra você quais são todos esses ingredientes pra preparar esse risoto amazônico com jambu, que na verdade eu não sou eu que vou preparar não, é o chefe Almir da Fonseca, que tá aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, viu? Tudo bem? Prazer. Prazer. Seja muito bem-vindo. O senhor que já veio, não é amazonense, mas já veio uma das várias vezes. Várias vezes aqui. E inclusive, olha, entendi tudo da nossa culinária amazonense, né? Adoro, eu entendo alguma coisa, estou aprendendo e estou aqui mais uma vez pra aprender mais. Eu adoro esse lugar e tô muito contente de cozinhar isso com você aqui. Sua cozinha é espetacular, eu não gostaria de ter uma cozinha assim na minha casa. Eu também. Deixa eu te contar, essa cozinha é nossa, é do pessoal de casa, é minha, de vocês que vêm aqui, né? Da Ludmila, que também tá ali cuidando do The Box nesse momento. Mas eu queria saber o seguinte, como é que a gente vai... Explica um pouquinho aqui desse ingrediente. Sim. O risoto amazônico foi uma criação de chefes daqui até a escola Senac, que tá divulgando essa receita. E é o arroz que é o arborio, que é um grain, o grão que é pequenininho, né? Só vai ter como um refogadozinho de alho, cebola e a ervinha do jambu e a pimentinha de cheiro. Só um refogadozinho pra que fica mais ou menos assim. Isso vai ser o aromatizante, vai dar um cheirinho, vai dar um sabor na base do risoto. Dali vai começar o arroz. O arroz entra, você vê que aqui eu cozinhei o arroz, porque o arroz do risoto tem cinco camadas. Olha, gente, esse arroz mais... Eu digo que é um arroz mais gordinho, tá vendo? Exatamente. Porque ele é mais assim, formato bolinha. Exato. Que ele justamente solta mais amido, é isso que me corrija? Que é pra poder ficar com aquele aspecto que de um arroz normal, a gente diria, e esse arroz empapou. É justamente isso que vai acontecer pra ser chamado de risoto. Que a gente quer extratar o amido e quer cozinhar a camada número um, camada número dois, até chegar a camada número três pra finalizar com um pouquinho de manteiga, que aí chega na camada número dois, que é o al dente, que a gente gosta quando come risoto. Não pode estar completamente mal, tem que estar durinho no final. E tem vários ingredientes da área, né? Que tem a banana Pacovan, que foi cortada só e frita um pouquinho. Tem o pirarucu salgado, que a gente dessalgou várias vezes, umas quatro vezes pra cortar o sal. Fritou um pouquinho pra dar uma textura. E tem o tucumã, que é em lasquinha, só que vai cozinhar desde o princípio, pra ficar bem suavezinho, bem amanteigadozinho. E essa receita. Vamos começar então, Chef? Vamos lá. Vamos colocar esse tubão pra funcionar? Vamos, me falaram que funciona e falaram que você é a esperta dessa cozinha. Aquele fogão mais alto, se eu tiver um pouquinho mais de pressa, esse daí é mais baixinho. Contando que a gente tem tempo, tudo bem. O que eu vou fazer, vou esquentar essa panela só um pouquinho antes de eu introduzir o meu azeite de oliva. Esse é um azeite de oliva Extra Virgin e vou botar só um pouquinho. Não precisa tanto que eu vou fazer uma porçãozinha só pra você mesmo. Uma das coisas importantes dessa receita será esse tucupi. Tucupi feito aqui na área de Manaus. Mas o que a gente fez, a gente aromatizou esse tucupi direto com as ervas. Então colocou ele pra ferver um pouquinho, né? Bem saboroso, bem delicioso. Isso daqui, eu vou começar o nosso refogadinho. Que seria um pouquinho, vou botar só um pouquinho que eu vou finalizar com o resto, ok? Daqui, aí vai ter uma... Nossa, pimentinha de cheiro. Pimentinha de cheiro espetacular. Um pouquinho de alho que já tá picadinho e esmagalhado. E vou deixar, ok? Só nas ervinhas que a gente tá cozinhando, aqui tem chicória, tem coentro e tem jambu. Só daqui é só um refogadozinho. Tudo bem aqui, ok? Se a pessoa é em casa, ela pode fazer o refogado junto? Perfeitamente, ela pode fazer direto e servir logo, logo que finalizou. Ou a cozinheira de casa pode fazer isso de manhã, deixar à parte, cozinhar o arroz pela metade. Aí quando os amigos chegam, fazer e finalizar no final. Só aqui, eu já tenho a minha base do risoto, ok? Daqui, a gente vai introduzir o arroz. Esse arroz o senhor cozinhou com o quê? Eu cozinhei com o tucupi. Com um pouquinho já do tucupi. E um pouquinho do vinho branco também. Vou fazer uma porçãozinha pequenininha. Tá com fome? Ou quer um pouquinho mais ou tá bem? Vou dizer uma coisa. Tem... Eu sempre encontro pessoas no arroz que dizem assim. Não, já vai começar o programa daquelas moças que comem muito? Então, para o senhor ter uma noção, será que a gente come? Ó, vinhozinho branco. E agora é o tempo de introduzir o tucumã. Eu quero que o tucumã pegue um pouquinho do sabor e a textura já suave. Ok, aqui é importante. Quando você cozinha o risoto, tem várias etapas. E você não introduz o próximo líquido até que o arroz... E não consome o líquido anterior. Eu sou aqui, tudo bem. Daqui começa o tucupi. E você vê que logo, logo o tucupi vai se desaparecer. E aqui a coisa interessante aqui... Quando você faz risoto, principalmente quando faz risoto na cozinha italiana... Tem uma coisa que se chama alla onda. A la onda é risoto que está se movendo como uma onda na panela. Esse arroz é o arborio. Mas tem dois outros arroios que o italiano gosta muito de fazer também... Que é o valdeleon e o carnaroli. O arborio é bem popular aqui para nós. Ok, só aqui a gente está chegando na camada número 3. Você vê que o tucumã está ficando bem já suave. Já deu uma maciada. Já está maciado. Já está maciado. Já é tempo de introduzir a banana. E é legal que a banana não está aquela encharcada no óleo, gente. Ela está bem sequinha. Está sequinha. Para justamente não sair se desmanchando. Esse arroz que ele falou, a gente encontra... Encontra. Nas redes de supermercado grandes. Ele inclusive muitas vezes... Acho que ele só vende assim, embalado a vaco, né? Para se preservar ali. Exato. Preserva porque o arroz tem tanto amido e se começa a enfarelar. Fica bem seco e já não cozinha tão cremoso assim. Você vê sem nenhum óleo mesmo, um pouquinho de azeite de oliva. Vê a cremosidade disso que é um espetáculo. Aqui, eu geralmente gosto de botar meu jambu aqui. O jambu aqui a gente cozinhou na água só para blanquear um pouquinho. Para ficar mais suavezinho. Eu gosto muito de jambu. O jambu é uma erva que é bem nossa mesmo. Blanquear é aquele susto que você dá, né? É, exatamente. Dá um choquezinho térmico. Depois joga numa água geladinha com um pedacinho de gelo dentro. E a razão disso, você sabe, né? Para proteger a pigmentação. Para que a gente não perde a cor. Aí dali a gente vai, ó. Mais um tucupizinho. Vê como está bem cremosinho. E assim mesmo. Você tem que ir acrescentando devagarzinho o líquido. De pouco. Tem que ter paciência. É um prato que você faz com todo carinho aí. Para a sua família. Para receber, de repente, os amigos em casa. Casal gosta muito de fazer, né? De dois, assim. Porque vai conversando, vai fazendo. É a vibração de cozinhar para o outro. É um ato de carinho, né? É aquele pápio ali na cozinha, não é? Que você vai conversando, vai fazendo. É, uma tacinha de vinho, uma caipirinha, né? Vai colocando o assunto em dia. Exatamente. Pode fazer com as amigas também. Ok, Fê. Aqui é a la onda. Está bem legal. Vou baixar o fogo agora, porque daqui eu vou começar a trabalhar com a finalização. Ainda vai entrar um pouquinho mais de tucupi. Aí vai entrar um pouquinho do peixe, do pirarucu. E o queijinho coalho, que é bem nosso, maravilhoso. E me desculpa, mas vai entrar uma manteiguinha. Tudo bem? Por que me desculpa? Eu gosto. Caso, em caso ficar muito rico, mas aqui está, ok? Ó, estamos aqui. Muito obrigado por me convidar a essa sua cozinha. Está espetacular. Gostei muito de cozinhar aqui. Ok, vamos nessa? Vamos. Vamos pirarucuzinho. E eu vou deixar uma lasquinha de pirarucu para a garnição. Vamos botar o queijinho. Não vou botar o queijo completo. Vou botar um terço do queijo primeiro. A razão é, quando você cozinha o risoto com queijo, a primeira camadinha de queijo tem que estar completamente desaparecida, desmanchada. Não pode ter pedacinhos, né? A segunda já tem um pouquinho mais de textura. Aí a terceira é tradicional, normal, em cima. Só aqui. A gente tem um pouquinho mais de tucupi. E agora vai a segunda camadinha de queijo. Olha, é interessante quando a gente recebe um profissional assim, aqui no magazinho. Agora são 4 horas e 39 minutos. Eu amantei. Porque às vezes a pessoa não diz, ai, mas uma receita complexa. Mas o que acontece? Cada detalhezinho é um truque que de repente você pode... Uma dica que você pode ir agregando a algum prato seu. E outra coisa também, Mika, é quando você está cozinhando, pode ser 4 ingredientes, 5 ingredientes, 12 ingredientes. A pré-preparação é definitivamente conectada com o sucesso do cozinheiro. A razão que muitos cozinheiros em casa entram em problema é porque a pré-preparação profissional, a gente sempre pensa na pré-preparação, né? E isso aqui, ó, vê, ó, cremosidade, o jambu está ali, o peixinho está ali, a segunda camadinha de peixe está ali e a manteiguinha está ali. Agora é só um testezinho para ver a textura. Uma pimentinha do reino. Gosto! Mas de sal está bom, porque o tucupi já tem um pouquinho de sal, naturalmente, né? E o pirarucu. Aqui ele está preparando uma porção, tá, gente? Daqui a pouquinho eu vou te passar os ingredientes para você preparar assim para a família inteira. Um pouquinho de manteiga para finalizar, mais um pouquinho. É importante o senhor mostrar o ponto exato que fica, porque eu estou curiosa também. Aqui, última garnição. Aqui está tudo certinho, limpinho. Aqui eu tenho umas florzinhas de jambu para finalizar o prato. E será aqui, ó, ok? E aí eu pedi que ele me servisse dessa maneira, mais do que amazônica, né, gente? Eu tive agora, nos últimos tempos, no Pará. E aí, vou lhe confessar que eu trouxe cuias assim como essa daqui. Trouxe, inclusive, das pequenininhas para a gente servir doces também aqui da Amazônia, tá vendo? Lá eles têm de todos os tamanhos. E é muito lindo. E é uma maneira que a gente dá a cara da nossa região para o prato que a gente serve, né? De uma maneira tão simples, né? Então... Ok, tá bem. Aqui, tudo certinho. Temos tudo preparado. Vou pegar essa colher aqui. E vou mover isso para cá. Vou fazer uma porçãozinha para você aqui. Olha, tudo é questão do carinho, do cuidado que a gente faz, né? Olha que coisa bonita. Ele vai com tanto cuidado. O senhor tem quantos anos de profissão, senhor? Oh, eu comecei meu treinamento em 1978. Eita, faz tempo. Eu fiz um treinamento com o chefe Jacapri... 40 anos? Jacapri em Choron, na França. E depois com Enzo Barbetti, na Itália. E fiquei lá por vários anos. Até em 82, quando eu abri o primeiro restaurante meu em San Francisco. E ele... O senhor está com o nome de uma escola que é... Eu sou o chefe-sínio do Instituto Culinário da América. E eu sou o chefe-executivo do Wine Expetator Restaurante, que é na área dos vinhedos, na Califórnia. Ok? E eu venho aqui sempre para fazer o exame do ProChef, certificação para os professores do SENAC nacionalmente. E a gente aproveitou, né? A visita dele. Daqui a pouquinho a gente conta já já o que ele vai fazer aqui esses dias. Um pouquinho de queijo coalho. Eu acho que mais uma florzinha. Mais uma florzinha, eu gosto. Só que antes de provar, eu preciso passar os ingredientes para o pessoal de casa. Claro, vamos nessa. Então vamos passar os ingredientes para você. Prepara o celular para tirar foto do seu vídeo ou anotar, tá bom? Vamos lá para o risoto. Aí, esse risoto... Ai, que eu já estou com água na boca. Para preparar o risoto amazônico com jambu, você vai precisar de 500 gramas de arroz. O senhor falou que é ar... Arborio. Arborio, que eu falava arbório. Meia xícara de vinho branco, pasta de alho, cinco xícaras de chá de caldo de legumes, quatro colheres de sopa de azeite, 500 gramas de queijo coalho ralado, 500 gramas de pirarucu seco de salgado, meia xícara de chá de cheiro verde, duas pimentas de cheiro, meia cebola jambu, 500 ml de tucupi, duas colheres de sopa de manteiga e uma banana pacovã, que ele deu uma fritada ali na banana antes de ir para o risoto. Agora sim, chegou o momento... Exatamente. Com garfo ou com colher? Um garfinho. Tem um garfinho que tem. Tem aqui em cima já. Tem aqui em cima já. Gente, está quentinho, quentinho. É, aqui, Mica. Tem um cheirinho gostoso, não é? Gente, eu vou cheirar. Não sei se pode, assim, quando a gente recebe um cheiro. Tem um cheirinho gostosinho. Gente, vou pegar um pouquinho de cada coisa. E aí, deixa eu me controlar para não pegar muito. Eu tenho que ser uma moça muito educada. Gente, está dando água na boca. O tucupi, então, vem um perfume. Tem um perfume lindo. É uma criação do pessoal daqui, usando ingredientes daqui, usando uma técnica clássica bem antiga, né? Gente. É um presente. Bom, que gostou. Juro que é um presente para o paladar da gente. Obrigado. Como está tudo devidamente equilibrado, assim. Não tem muito tucupi, não tem nada de mais. Não, tem um balanço bom. Tem uns ingredientes bons, foi tudo bem preparado. O pessoal do Senac está uma força grande. Até mesmo o doce. Deixa eu pedir uma coisa. Eu não sei se a gente já consegue que o Samurai está saindo com a câmera aqui, diretor. Para mostrar um forno que a gente tem aqui. Porque eu queria só mostrar na casa da gente como a gente pode fazer. Aqui ele fez, né? Só para mim, né? Só para uma pessoa experimentar. Mas ele é muito generoso. Então, na casa de vocês, vocês vão fazer como? Vocês vão fazer como o chefe fez. Tira aqui, já. Eu vou pedir dele para tirar. A gente faz. E serve. Só pode fazer um pouquinho antes, aí esquentar. Gente, olha que coisa linda. Um tabuleirozinho. Aí você faz na sua casa, assim, para a família toda. Isso. Está vendo? Porque a gente sabe ser chico, mas sabe servir, fazer esse carinho para a família completa. Olha, aqui está coberto. Com certeza todo mundo vai saborear aqui. Olha que coisa linda. Está vendo? Está aqui uma travessa inteira. E aí, se for o almoço da família, você faz assim, logo, uma travessa inteira. Exatamente. Para todo mundo repetir quantas vezes quiser. Não é verdade? Chefe, o senhor vai estar aqui esse final de semana? Vou estar aqui até sábado. Vou dar várias palestras lá no Senac, conversando com os estudantes sobre o futuro da gastronomia, as carreiras que estão lá no mercado esperando por eles, a importância da pesquisa e estudar a história da nossa cozinha, da nossa culinária. Amanhã vou bater um bate-papo com profissionais, chefes profissionais e professores. Lá no Senac também. Lá no Senac também. Sobre isso, sobre o que e como a nossa gastronomia está mudando. As coisas estão mudando, tecnologia, a mídia, social mídia e tudo isso assim, a coisa está mudando rapidamente. E os profissionais têm que estar atentos para tudo o que está acontecendo. Exatamente. Até mesmo você ganha destaque no mercado, né? E também como você está fazendo, está introduzindo pratos que geralmente é associado com restaurantes ao cozinheiro de casa, para que ele saiba que eles também podem fazer uma coisa espetacular, que os truques que a gente usa na cozinha profissional, se eles aprendem, eles podem fazer também na cozinha. Bom, gente, os contatos estão aqui no seu vídeo, aqui embaixo está aparecendo tudo, tá bom? E aí, quem se interessar, entre em contato lá, quem sabe não consegue fazer o curso também, voltado para profissional, mas de repente, né? Pode. Assistir a palestra, alguma coisa assim, né? Tem vários cursos, exatamente. Muito obrigada, seja muito bem-vindo. Prazer, muito bom. Um prazer e uma honra, viu? Prazer, obrigado. Obrigado pelo convite. Comer um prato preparado pelo senhor, viu? Obrigado. Seja muito bem-vindo. Tchau, pessoal. Gente, agora eu vou para cá, porque eu vou te contar, são que horas? 4 horas e 46 minutos. Eu usei sua apresentadora cega, perdi meu óculos, meu povo, porque eu perco mesmo. Minha filha já disse que não tem jeito, não é melhor eu desistir. Deixa eu te falar uma coisa. É hora, sabe de quê? De ganhar dinheiro, é isso mesmo, meu povo. O que nós temos aqui? Nós temos o quê? O baú. Voltamos com o baú para brincar. Temos aqui duas chaves que abrem o baú. Vocês já sabem, né? Essa brincadeira é antiga nossa, então a gente trouxe ela nesse momento, porque a gente tem certeza que vai ser mais fácil para você de casa. Aí você vai ali, né? A primeira vez, você tem que arriscar mesmo. Duas chaves abrem, e aí vocês choram um pouquinho. Não sei se a diretora hoje vai dar aquela dica, né? Para vocês acertarem logo no palpite, logo de início. 4 horas, 47 minutos. Nosso baú está aqui. E já chegou o momento de você ligar para a gente. 21, 23, 10, 20. Eu estou aqui aguardando a sua ligação para você levar 50 reais para casa. É isso mesmo, né? É prêmio, né? Dinheiro mesmo, 50 reais aí, que com certeza vai fazer aquela diferença, né? No seu orçamento da semana, na sua casa. Liga para a gente, 21, 23, 10, 20. Estou só aguardando a sua ligação. Toca, toca, telefone. Já tem gente na linha? Vamos lá atender, então. Oi? Quem está do outro lado da linha? A Beatriz. Como? A Beatriz. Beatriz? Você fala de que bairro, Beatriz? Do Japiim. Opa! Pertinho da gente. Grande beijo do pessoal do Japiim. Agora, Beatriz, você viu, né? Você já brincou aqui alguma vez? Já, mas eu participei daquela outra da música. Ah, dessa daqui você não participou ainda não, né? Não, nunca. Então, você é a primeira a brincar hoje. Ou seja, tem 10 chaves, duas abrem o nosso cadeado. Para levar os 50 reais para casa, você tem que contar com aquela sorte de segunda-feira, hein? Como é que está a sorte aí? Tem torcida na sua casa? Tá, vai ser minha mãe e uma amiga minha doida. Pronto, então, já tá. E eu estou achando que você está com uma, né? Está com uma astral lá em cima. Estou achando que vai dar certo. Olha, aí você sabe, né? Algumas pessoas se baseiam em data de aniversário, em data de alguma coisa. Você geralmente tem o número da sorte? Tenho uma dica. Diretora, tem uma dica? Diretora, a Erika Lima já... Você viu que apareceu a diretora no início do programa? A gente mostrou logo e foi lá dentro. Viu, diretora? Ela tem cara de boazinha ou de má? Você acha que hoje ela está bem-humorada ou mal-humorada, pelo que você viu? Está bem-humorada. Está? Oh! Está bem-humorada. Onde será que está essa chave, diretora? Conta pelo menos para a gente, assim, se tem uma em cima ou outra embaixo, se está número pau ou número ímpar. Eu realmente não vi, não me mostraram, entendeu? Eu já não entendi. Diretora, a Erika Lima. Olha, ela está muda, nem quer falar comigo hoje. Vai falar. Oi. E aí, essa dica... Ah, ela disse que uma está no número pá e a outra está no número ímpar. E agora, mulher? Eu vou pela data do meu aniversário. Então, vai, vai. Que dia é o teu aniversário? Dia seis. Seis? Meia dúzia? De outubro. Seis de quê? É. De outubro. Opa! Ainda vai ter festa. Me chama para comer o bolo, hein? Então, pronto. Ela está indo pela data do aniversário dela. Ou seja, ela acha que é a chave de número seis que vai abrir o cadeado. Número seis. Será, mulher? Ai, meu Deus. Tomara. Não sei, mulher. O pior é que eu não sei nada. Hoje não me deixaram saber de nada. Vou colocar. Para, meu Deus. Torce aí, viu? Vamos lá. Vou abrir. Um. Dois. Três. Quatro horas e cinquenta minutos. Três. Poxa! E ainda estou querendo forçar o cadeado. Acho que eu estou tentando derrubar. Não, amiga. Poxa, não foi. Poxa. Tá bom. Pelo menos foi embora uma. Obrigada pela sua audiência, viu? Obrigada a você. E você que está em casa já sabe, saiu a número seis. O ideal é que a próxima pessoa tente ali no número quatro porque já saiu uma de número paz. Daqui a pouco a gente atende mais ligação. Daqui a pouco também eu vou conversar com o Siqueira Júnior para saber como é que estão por lá, né? As notícias no estúdio dele, né? Essa tarde de segunda-feira. Também tem o quê? Ah, também tem um bolo, gente. Um bolo de poço maravilhoso que vai sair daqui a pouquinho por aqui, tá bom? Agora eu vou para o intervalinho rápido, rápido, rápido. Mas eu já volto e estou esperando a sua companhia. levanta só para beber água, hein? Estou te esperando aqui, já, já.